Pois é, hoje eu comecei o vídeo com o ajudante aqui, botei alguém para trabalhar também para mim que tá fogo, tem muito trabalho aqui na oficina. Fala rapaziada, aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai tocar mais um pouco dos trabalhos aqui nos Cortes E-Tech. Quem viu o último vídeo tem visto que a gente começou a fazer a parte do body kit, que é o topo bugode, a mala, tem um aerofolizinho aqui, tem a sile também, tem um pouquinho na moto. E na semana passada a gente fez um capu, para fazer um reforço, para evitar que voe e não deixar que o capu fique preso só com as travas. A gente botou a trava aqui para ficar presa, não tem mais risco do capu voar, porque não dá para confiar 100% nessas travinhas aqui não. Ele voou na verdade porque eu esqueci aberto, mas eu botei agora mais um reforço, então não vai dar mais problema. Aí agora é a hora da gente partir para o nosso lipe, aqui na frente. Só que é assim, vem cá. Está muito ruim o estado do nosso lipe. Por que ele está assim? Porque quando eu fiz para vocês verem, eu pintei de preto para a gente ver como é que ficava mais ou menos e depois fui tentar alisar para botar mais ou menos lá e eu alisei por cima da tinta, ou seja, a tinta está soltando e aí está dando ruim. Aí é o seguinte, como eu vou levar o capu para o rapaz fazer a finalização, um pintor profissional, fazer um trabalho legal, legal, alisar tudo o máximo possível e deixar bonito, não adianta fazer um trabalho mais ou menos aqui, porque eu não vou fazer um trabalho bom, maneiro, mas vou deixar mais ou menos para depois fazer tudo de novo, vai ser trabalho retrabalho todo. Então o que eu vou fazer? Não vou nem mexer nisso aqui agora, daqui a pouco a gente volta para cá, porque tenho que fazer um trabalho aqui também ainda, a gente vai botar uns dutos de tomada de ar para os freios aqui, mas agora vou botar atenção para isso aqui. Para as saias, pois é, a gente tem um conjunto completo aqui, deixa eu botar a saia também. Essa aqui é a saia similar ao RS, né, o modelo esportivo, que eu, na verdade, procurei bastante esse modelo e não achei, tá, precisam poucas unidades, só tinha 500 unidades só desse carro rodando, tá, então não achei. Os cachalhos eram destruídos demais, ou era muito caro, então comprei o normal e estou botando um kit aqui nele, né. Depois a gente parte para a mala de fibra que também não tem ninguém. E a mala de fibra que vai dar trabalho, porque ela está bem inacabada ainda, né, tem que fazer bastante coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar tudo mais fácil, prender as saias para a gente deixar encaixado, né, porque eu gosto de, por mais que as pessoas não furem, né, posso botar com dupla face e tudo mais, eu gosto de furar porque, cara, a gente anda voado, a gente sabe, né, bate muito vento, então solta. Eu já perdi saia assim porque não estava bem preso, tá, o parafuso quebrou, tá, então é mais, imagina sem parafuso, né, é muito mais fácil de voar, tá, se você for andar devagarinho só, só dupla face segura, mas no nosso caso não serve, então vou fazer uns furinhos, encaixar o carro legal, deixar preso, depois tirar para quando levar o capu para o rapaz fazer, ela vai fazer tudo junto, tá, vou fazer um pacotão completo. Vamos só prender ela, deixar tudo esquematizado, os furos, partir para para o lipe, frontal, depois a gente parte para a mala. E nossa saia vai entrar aqui dentro, por baixo dessa borracha aqui, tá, então penso em fazer os furos aqui, e é melhor botar aqui para frente, porque aqui é onde pega mais turbulência, aqui para trás quase não tem ar passando, na verdade. Então botar uns dois parafusos, um aqui e um mais para frente aqui, tá bom. Vai ficar assim, cara, legal. Aí pode depois botar um parafuso aqui, e um lá atrás também para segurar e fica tudo fixo, né, junto com a dupla face também, é mesmo assim, vamos usar a dupla face. O negócio é essa saia que ela joga para fora lá, né, ela é bem curvada. O passageiro já tenta tomar cuidado para tirar o pé da porta, senão pisa na saia. Os furos, né, você faz o furo, trata com alguma coisa, para não puder ferrugem, né, olha aqui. Agora é repetir lá do outro lado, né. Mas antes, vou ver uma coisinha aqui. Ah, uma coisa, eu fiz uma votação para ver se a galera preferia sem duto de ar, não, lipe, com duto de ar redondo ou quadrado. E sem duto ganhou, então a gente vai bolar, né, o lipe agora sem o duto. Hora de ver o lipe, né, aqui na frente, que esse cara aqui, dá um trato nele. Eu falei que ia ver uma coisa para ver antes de levar lá para a pintura. O que que é? É que eu vou ver se eu faço um duto de ventilação. Vou pegar aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui, ó. É o duto de ventilação que vou botar aqui, ó, para jogar ar frio com o spray, para não ter mais fadiga de freios. E não vou fazer isso agora porque vou ter um upgrade dos freios. Esse freio aqui é bem pequenininho, quase, praticamente, dois, dois dedos de trilho, de disco, tá? Então o freio é muito pequenininho. A gente vai fazer um upgrade, vou botar uns freios maiores, acho que é de 300 milímetros. Tá? Só que eu não fiz ainda por quê? Porque eu estou procurando o freio traseiro, não acho. Então é muito difícil achar o kit do Focus, né, MK1. Tá? Então, quando eu arrumar, eu faço tudo de uma vez. Só que aqui, o que acontece? Eu vou ter que ir pensando para ver onde é que eu vou encaixar esse duto para tomar ar. Porque seria uma tomada de ar aqui. Então o que eu vou fazer? Vou pegar daqui de dentro. Vou botar o duto invertido assim, pegar o ar que bater, que vai bater ar para cacete aqui mesmo. E vai bater no radiador e vai desviar, porque não entra tudo. Então, vindo para cá, olha só. Ali dentro. Vê se eu consigo botar mais ou menos para a gente ver. Mais ou menos assim. Olha lá. Vai cair ali para frente, preso e apontando aqui para o disco de ar. Isso a gente vai ver depois com mais calma, tá bom? Agora chegou a hora. Vamos tirar o capô do carro, que é pesado. É bem pesado. Para a gente começar a finalizar a nossa mala de fibra. Nossa mala de fibra. Está mais ou menos aí meio caminho andado. Só está a carcaça parte de fora feita, né? Tem até parte para tampar, tá vendo? A gente pega o limpiador de para-brisa e eu deixei. Aqui a partezinha que tem um ressalto lá dos guichos. Tem que cortar e botar liso, olha. Está iluminando boa parte, então tem que dar um trato geral aqui. Mas para ver como é que vai encaixar com as borrachas e tudo, eu tenho que botar ali na posição. Então vamos tirar essa daqui e começar a montagem. E cara, é pesado, hein? Vai ser ruim para caramba para tirar isso daqui. Já tem coisa para complicar a nossa vida, né? A trava da mala não é no carro, né? Não é mala. E o pino é no carro, é o contrário. A trava tinha que ser aqui para facilitar a nossa vida, que a gente fazia igual o capô. Botava uma travinha aqui, né? Só que se eu botasse a trava aqui na mala de fibra ali, provavelmente ela não vai ter força para fechar. Porque isso aqui não é muito macio, né? Eu não sei, vou tentar botar, mas... Não sei se consigo bater a mala e fechar, né? Com essa travinha aqui, mas vamos tentar. Para ver se fica mais próximo do original possível, mesmo sendo uma parada bem, né? Mal feita, podemos dizer assim, bem gambiar. Ai, que ansioso! Só minha tem furada! Onde foi que nós paramos? Foi aqui. Tá. Eu acho que ficou meio amarrotado. Não sei se esse troço é em pena, mas... Hum... Tem muita coisa para fazer. Aqui em cima está mais no meu pé, certo? Vou botar o vidro aqui, senão o gato vai pular aqui dentro. Não estava torto assim não, cara. É, tem bastante trabalho aí para fazer. Se bem que tem um vínculo do próprio carro aqui, de repente tem vínculo na mala também, então pode ser isso. Agora tem que fazer essa parte interna, tá vendo? Onde pega umas borrachas. Para sentar aqui. Então tem que pegar um papelão, cortando e botando aqui. É, tampar esse buraco. Botei uma fita aqui por baixo para a gente forrar e botar. Tem que cortar aqui também e fazer a mesma coisa. Aí depois a gente começa a vixar. Tem que fechar aqui também. Muito bambu. Vamos lá. Aqui, essa é a visão que a gente tem dentro do carro. Tá? Isso aqui que a gente vai ter que fazer agora. Fechar, ó. Para bater com a borracha. Como é que a gente vai fazer isso? Botar as aulas lá de educação artística do colégio. Com papelão, tesoura. E fazer uma coisa parecida com essa aqui, ó. Por quê? Vai ser o nosso molde. A gente vai botar uma fibra aqui. Vou botar uma resina. Mesmo que mais ou menos. Só para ficar mais ou menos preso. Para a gente ver onde é o ponto. Fazer em tudo, em volta de tudo. Depois a gente tira a mala. E volta a fazer. A parte mais difícil vai ser essa aqui, ó. Porque... Eu tenho que recuar bastante até aqui. Tem bastante coisa aqui, ó. Para subir. Tá? E tem que prender o aerofolha ainda. Mas vamos lá. Vamos começar aqui a fazer essa partezinha. Que vai ser a parte mais chata de todas. E para a gente ver como é que fica. Depois que você faz a primeira camadinha, né. Que tá bem torta ainda, meio esquisita. É bom você ir medindo. Por quê? Porque é que é mais fácil você cortar. Depois que você chegar na altura que você quer exatamente tudo casadinho. Aí você faz uma segunda camada de reforço. Vai ficar bem feio assim, ó. Tá vendo? Até transparente. É que tá bem fininho, né. Ó. Então, a gente vai cortar aqui agora. Dar uma alisada. Né. Para alinhar. E depois vamos ver qual vai ser a altura certinho. Aí a gente parte para a parte de trás aqui. Que vai demandar mais trabalho. Vai dar uma diferencinha legal, né. Então vamos ver se a gente termina aqui. O que que eu vou fazer? Vou fazer essa parte de baixo aqui agora. E eu vou complementar com isso aqui, ó. Você pega um papelão. Corta o molde, né. E faz a fibra por cima. E colou aqui embaixo, tá. Mas não tem problema não. Só descascar depois. Se não descascar, eu vou passar outra camada de fibra aqui. Para deixar mais rígido. Porque isso aqui tem que ser rígido. Vou botar ali embaixo, né. E a gente vai fazer já essa parte para travar aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Vendo a obra de arte aqui de por dentro. Tá assim, ó. Tá. Eu estou fazendo os reforços. Para tentar deixar a peça mais rígida. Mais presa. Menos papelão, podemos dizer assim. Qual é a dica aqui que eu dou para vocês? Vamos lá. Primeiro. Aqui, ó. É onde eu estou fazendo os encaixes para sentar nas borrachas. Tá. Se você for usar em pista, não precisa fazer isso aqui do que eu estou fazendo. Eu estou tentando fazer um negócio mais ou menos legalzinho para poder usar na rua também. Tá. Então, ou seja. Estou vedando aqui. Onde pega as borrachas para não ficar entrando vento, poeira, sujeira. Né. Então, vou tentar fechar tudo. Né. Se você for usar em pista, você pode botar só uns pezinhos aqui para encaixar para não ficar batendo. Por quê? Porque cada tira dessa aqui é peso que você está adicionando. Por exemplo, aqui deve ter uns 100 gramas de peso. Cada tirinha dessa aqui deve ter uns 100 gramas. É do outro lado aqui também. Como é que eu sei mais ou menos isso? Porque você, para fazer a resina, você tem que saber o peso de resina que você está botando para catalisar. Então, vou botar aí 100 gramas de resina. Eu consigo fazer duas tiras dessa aqui. Né. Mais um... Uma folha, né. De fibra. Né. Que é levinho. Mas você vai adicionando folha. Vai ficando... Vai ficando pesado. Então, vou botar aí 100 gramas. Só que só esses três ressaltos aqui são uns 300 gramas. Né. Então, você vai perdendo peso. E como é que eu vou fazendo os reforços? Né. É... Legal você deixar a mala presa. Como é que eu estou fazendo aqui? A mala está presinha. Não estou me movendo. E... Por exemplo, eu queria fazer um reforço para cá. O que é que eu fiz? Peguei um papelão, botei aqui. Forrei de fibra. Né. Em cima. E... Resinei aqui em cima. Para deixar mais ou menos preso. Pode ver que está bem bambu ainda. Ó. Por quê? Porque só tem uma folhinha de fibra. Então, botei para ficar preso. Pronto. Porque eu sei que está alinhado. Então, não vai desalinhar. A resina vai secar. Está tudo presinho. Se eu fizer fora. A escada é fazer o negócio. O reforço. E quando for encaixar aqui. Vê que está torto. Aí ferrou. Tá. Então, eu faço aqui uma parada bem folheira. Só para ficar preso mesmo. Não tem risco de soltar. E para fazer... E esse reforço estou fazendo aqui. Para não ficar bambu. Né. Eu vou fazer mais uma tira aqui do lado aqui. Para fechar. É... Como é que eu fiz isso aqui para fazer assim? Eu peguei uma fita. Uma fitinha mesmo. Fita. Fita dessa aqui. Botei. Estiquei aqui. Passei uma resina com... Com a folha de fibra. Né. Fibra de vidro. E pronto. Ó. Você vê que está bambu. Mas eu sei que é isso aqui. Então, quando eu tirar para fazer o reforço. Vou botar mais uma folha para ficar mais rígido. E vou resinar também. E agora eu estou chegando para o final aqui. Que eu vou fazer a mesma coisa. Tem a batentezinha ali fora. Que bate exatamente na batente aqui do... Da mala. Para fechar certinho. E para fechar aqui fora. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Botar aqui ó. Para encaixar com a borracha. Dar uma resinada bem levinho. Para ficar preso. E risco de desalinhar. Tipo o que aconteceu aqui ó. Vou ter que dar um trato aqui. E depois vou tirar a mala. Né. E fazer todo o trabalho direitinho para reforçar. Mas está chegando no final já. Que tem que pensar até aqui. Nesse botãozinho aqui que aperta. Porque ele apaga a luz ali. Senão a luz fica cedo direto. Como eu falei. Eu não sou o cara da elétrica. Nem do cara do acabamento. Então não fica cem por cento né. Eu dei um trato aqui mais ou menos. Para chegar meio que amendado lá para o pintor já. Né. E o problema. Da fibra. É que ela é muito dura. Então ela gasta muita lixa. Tá. Você lixa um pouquinho. Já estoura a lixa toda aqui ó. Aqui ó. E a lixa 80 essa aqui. Então você lixa um pouquinho. Sai muito pó. Pó para caramba. Fui jogando aqui no chão. E... E... Cara. Ele vai destruindo a lixa muito rápido. Tá. Mas não ficou tão ruim não. O ruim de fibra é esse aqui ó. São essas ondulações que se demolem na fibra. Na hora que está fazendo a resina e tudo. Igual o que aconteceu aqui. Acho que aqui caiu água. Pelo que eu lembre. Né. Nessa parte toda aqui. Vai ficar nessas ondulações. E isso que que é ruim. Tá. Para... Para pintar né. Porque você vem com uma massa rápida. Você vem tirando esses poros todinho que vai dando aqui. Cadê... Esses poros que vão dando. Vai... Com a massa rápida você passa. Fininha. Vai... Tira tudo. Fica legal. O problema é a ondulação. Né. Por exemplo aqui. Aqui estava o logo do Escort lá no carro. Na mala. Não tirei. Então ficou com a marca do logo aqui. Mas vou ver se eu boto outro logo. Não vai ter problema. O Ford lá também. Mas cara. Ficou até... Ficou até ruim não. Ficou... Quando vem com a massa rápida né. E corrigir essas imperfeições. Tipo aqui que é o limpador de para-brisa. Vai ficar tipo o capu. Vai ficar ruim não. E... Eu fiz uma votação para ver se vocês preferiam uma mala com ou sem o aerofólio. E com o aerofólio ganhou. Então a hora de... Vamos botar o aerofólio no carro. Só que o aerofólio está feito já. Aqui é o original. Eu não fiz né. Só dei um trabalhinho aqui que está muito ruim. E... A gente tem que fazer as travinhas. Está sem travinha nenhuma. Mas é fácil. É tipo um S de ferro. Que a mala vem até aqui. Né. Então o S pega aqui e faz assim para dentro da mala. A pinturinha está pronto para a gente colocar com parafusinho inox tudo. Né. E depois a gente vai pintar o aerofólio também. E só lembrando né. Eu falei. Não repara muito o acabamento. Porque não é minha praia. Eu só estou dando uma guaribada aqui para o pintor. Quando for pegar. Não vê um serviço tão feio. Vai facilitar a vida dele. Está colocado por cima. Só para a gente ver aqui. Sem nada ainda. Porque eu vou pesar. Para a gente ver o peso real que está agora. Depois que eu tirei as rebarbas. Tirei um monte de coisa. Dá para tirar mais né. Como eu falei. Está bem reforçado. Então eu vou deixar assim bem reforçado. O vidro de acrílico. Está aqui né. Não é o vidro correto que tinha que estar aqui. O vidro ideal seria pegar igualzinho original aqui. Até o pessoal falou para botar só o vidro ali. Né. Mas. Mas vidro é muito caro. Só esse pequenininho que está aqui. Pelo menos foi quase 400 reais. Tá. E é um acrílico fino. Quanto maior o vidro mais grosso tem que ser. Se não fica muito mole. Molengão. Né. E eu acho que para o vidro inteiro aqui. Fazer de igual original. Estou certinho. Era papo de 1.300 a 1.500 reais. Não lembro exatamente. Isso já tem um tempo. Deve estar mais caro ainda já. Mas se a mala ficar legal eu gostar. Né. Eu vou. Depois a gente bota um. Um vidrão. A gente vê que a gente arruma um vidrão aí. Para tirar esse acabamento feio. E ficar bem parecido com o original. Vai se eu gostar. Agora vamos começar a pesar os componentes. Para ver exatamente qual a diferença de peso das duas malas. Para ver o quanto eu estou ganhando. Quero saber isso também. Um quilos e meio. Termo. Depois de. Vamos passar um tempinho acertando os detalhes. Né. Está tudo montado. As lanternas estão montadas. Vou ver se eu boto. Até o freio. Nessa. Nessa partezinha aqui. Que eu gosto disso para caramba. Eu vou passar a fazer isso também. Quando eu freava acendia a parte interna. Então vou botar isso para funcionar também. Botei o vidro. Né. Aquilo que eu falei. O vidro. Está mal e porcamente. Né. É só para quebrar um galho. Porque a ideia. Se ficar legal. É fazer o grandão. Mas está preso. Já que está com. Parafazinho bonitinho. Não sei se eu consigo pegar. Né. Mas não vai ficar assim. Tem que botar uma borrachinha. Então botar o silicone especial. Em volta de tudo. Para entrar água. Se for o caso. O aerofolio também está preso. Assim. Não está apertado. Tá. Mas. É assim que vai ficar. Ah. Eu não sei se eu vou pintar. Né. Da cor do carro. Esse verde. Eu acho até bonito. Esse verde. Ou preto fosco. Nem se eu ver com o mascal. E a única coisa. Que ficou faltando aqui. Que eu vou ver agora. Que besteirinha. É o alinhamento aqui ó. Ó. Está passando meu dedo fácil. Porque. Onde pega ali. A dobradiça. Está. Desalinhado. Está. Com um ressalto de fibra ali. Então não está conseguindo descer. Então eu vou dar uma. Limada ali daqui a pouco. Afundar isso aqui. Mas acho que a gente já consegue levar. Para o. Para o. Para o pintor. Deixa eu ver se eu consigo abrir a mala aqui. Não foi só isso. Espera aí. A impressão que dá. É que levantar isso aqui. Está mais pesado que a mala antiga. Mesmo sendo bem mais pesada. Porque os amortecedores ajudam para caramba. Esse aqui não tem amortecedor né. Está sem amortecedor. Mas o legal. Até a luzinha ali ó. Que tem ali. Eu botei para apagar. Né. Quando. Desce a mala. Eu fecho aqui ó. Nesse negócio aqui. Eu estou segurando a mala. Não consigo mostrar. Mas tem um parafusinho aqui. Com uma borrachinha que eu botei. Que vai certinho. Em casa ali. E fecha. Só não bolei ainda. A trava mesmo. Aqui. Vamos lá. Dentro do carro apertar. Tudo sujo ainda. Não é que eu falei. Não é. Precisa fazer detalhes. Por exemplo. Eu fiz o contorno aqui da borrachinha. Tá vendo. Tem bastante fibra solta ainda. Mas esse aqui. Vou levar para o rapaz. Aqui que eu vou botar o soquetezinho. Do freio. Que está na juntaia. Você vê que está bem bruto. Né. Mas. Cara. É o que eu falei. Se botar muito mole também. Fica meio esquisito. Aí é só para pista mesmo. É. Aqui ó. Não casou. Certinho. Tá vendo. Tem que dar uma comidinha aqui. Mas cara. De restante. Está tudo legalzinho. Tem que ver como é que anda na rua. Né. Tá vendo. Aqui está alto. Tem que baixar a dobradiça lá. Aí. Tá vendo. Aqui ó. Queicou torto. Com uma beiça aqui ó. É o que eu falei. Vou andar assim para ver como é ficar. E aqui foi o parafusinho. Tá vendo. Está pegando bem no beirinho ali do parafuso. Mas aí é suficiente apagar a luz. Se eu levantar a mala. Ó. Viu. Viu. Beleza. E está pesado. Parece não. Está pesado ó. Que são. Né. Quatro. Vou botar uns cinco quilos aí com a mala. E. O aerofólio está ali prendendo ali. Pô. E o aerofólio tem quase três quilos. Dois quilos. Cacetada né. Então. Pesa. É pessoal. Parece que enfim. Finalizamos a nossa mala de fibra. Já não aguentava mais. Dá muito trabalho tá. Cada vez que está mexendo. Tem que ajeitar uma coisa. E como eu falei. Ainda tem umas coisinhas para ajeitar. Tipo. A dobradiça aqui. Que eu tenho que cortar. Né. E vou fazer uns furinhos. Para prender melhor. No. O. O. O suportezinho que segura né. O aerofólio né. Porque é fibra né. Ferro. Então. Dá um trato melhor para não voar. Sem voar. Mas. Então. Agora a gente conseguiu. Ganhar quinze quilos aproximadamente. Eu falo quinze. Aproximadamente. Que ela vai ter um pouquinho de massa aqui. Um pouquinho de pintura. Então vai ganhar um pouquinho de peso ainda. Na parte traseira do carro. E mais uns dez na dianteira. Então a gente está com uns vinte e cinco quilos de. De folga aí. É pouco. Eu sei. Mas eu vou tirar mais peso. Vou tirar algumas coisas dentro do carro. Umas coisas da estrutura do carro. Dentro da lataria. Não da estrutura. Para a gente tentar aliviar mais peso. E também. Depois eu vou tirar o reboque. Você quer um projeto para. Ter uma carretinha para levar os outros carros. E outra coisa. Ele quer rebocar. Só que deu tudo errado. E acabou que eu fiquei com. Com o reboque preso ali. Vou tirar o reboque também. Que ele não vai servir mais. Então já vamos ganhar aí. Sei lá. Uns quinze quilos também. Esses quinze quilos. Aí vai dar mais diferença também. Né. E. Agora tem que ver também. Fazer uma pesquisa lá. Para ver. Qual vai ser a cor que vai ficar. A mala e o capu. Você vai ser da cor do carro. Vai ser preto. Vai ser envelopado de carbono. Vou fazer uma pesquisa lá. Levar essas coisas para o pintor agora ver. Poderia até botar o acabamento também na mala. Tá. Ele encaixa lá certinho. Consigo botar para encaixar. Só que vai ser mais um quilinho a mais. Como a gente está brigando com o pezinho. Não vai valer a pena. Eu poderia até. Botar uma mala bem mais leve né. Tipo. Sei lá. Dois quilos no máximo. Só. Sem um vidro. Claro. Mas. Ia ficar muito. Como é. Posso dizer. Papelão assim. Ia ficar legal para a rua né. A pista ia ficar legal para a rua não. E acabamos bem na hora. Porque. Já chegaram as peças que eu preciso botar. Dos freios. E da suspensão. Né. Vou até dar um trato aqui. Já na pinça que veio. Que veio bem ferrada. Então vamos trocar o reparo. Né. E. E ver as pastilhas. Os discos. Novos. Tá tudo destruído. Mas isso é um outro vídeo. Então. Valeu. Tchau.